Lá vem! Independente Joraria! O show vai começar! Ponto, azul e branco, vai te impediçar Essa é a tua boca, me lama a alma Nas jaras do louco, cheguei pra ficar E eu falei eco-o! Eco-o! Sobre a lua iluminar Em dia de festa, a forte está com a resta Doce pelo te impediçar Tomará dos portos pelos rios Ao silêncio nos cumpriram mais Nos cães do que terá sua janarina Pelas atas padarinas e se encantou Na sua pele a morenice da manhã A reteira de calpeiro, em todos os olhos de retomar Lá-lá-lá-lá e o amor desabrochou Se entendiçou com o vestido traiçoeiro O mal vai enganar seu coração Se foi nas cinzas toda a ira do trovão Lá-lá-lá-lá e o amor desabrochou Se entendiçou com o vestido traiçoeiro O mal vai enganar seu coração Se foi nas cinzas toda a ira do trovão Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá É fundamento abençoado pelo mar Com a sua independente, paixão Meu pão azul e branco, vai te ferdiçar Essa é a capua e lava a alma Nas jaras do louco, cheguei pra ficar Com a sua independente, paixão Meu pão azul e branco, vai te ferdiçar Essa é a capua e lava a alma Nas jaras do louco, cheguei pra ficar Ecoou, ecoou sobre a lua imunidade Em dia de festa, a flor que está a floresta Doce pelo dia em pente e sal Tomará dos poucos pelos rios Ao silêncio dos cupidamás Nos pés do temperão, foi janarina Pelas atas padarinas e se encantou Na sua pele, amor, ele se dá manhã A reteira de café Meio nos olhos de entupão Laiá, laiá, e o amor desabrochou Se enfeitiçou com o destino traiçoeiro O mal vai enganar seu coração Se foi nas cinzas, toda a ira do trovão Laiá, laiá, e o amor desabrochou Se enfeitiçou com o destino traiçoeiro O mal vai enganar seu coração Se foi nas cinzas, toda a ira do trovão As lágrimas, lágrimas que mudam a aldeia Cavalhar da lua cheia Vão chegando ao fio mar O xalá, o xalá intercede pela vida Traz o mal da alegria Para os braços de abanjá O mal vai enganar seu coração Se enfeitiçou com o destino traiçoeiro O mal, os topores de magia E apresentou a linha Que a escola vai passar É dia de mulher, mãe, é carajá É fundamento abençoado pelo mar O pastor independente Paixão, meu pano azul e branco Vai te enfeitiçam Essa é a capuca E lava a alma, na jarra do ouro, cheguei pra lutar Uma escola independente, paixão Meu manto azul e branco, vai te enfeitiçar Essa é a caboura E lava a alma, na jarra do ouro, cheguei pra lutar Uma escola independente, paixão Meu manto azul e branco, vai te enfeitiçar Essa é a caboura E lava a alma, na jarra do ouro, cheguei pra lutar Um beijo no seu coração!